Música Republicanos e Democratas chegaram a um acordo na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos e o abismo fiscal será evitado. Foi uma vitória pessoal do presidente Barack Obama. Coube ao presidente da Câmara, o republicano John Bauer, anunciar o resultado. 257 a 167 a favor das mudanças na cobrança dos impostos no país. Pela nova lei, cidadãos com rendimento anual acima de 400 mil dólares e casais com ganhos superiores a 450 mil dólares passarão a pagar mais impostos. A medida foi necessária para aumentar a arrecadação do governo e permitir honrar as dívidas que já foram contraídas nos últimos anos. Pôde-se evitar assim que os ajustes fossem feitos automaticamente com cortes nos gastos do governo, comprometendo programas sociais em andamento, entre eles o Medicare e o Medicaid, que atendem idosos e pessoas de baixa renda. O acordo foi uma vitória pessoal do presidente, que conseguiu contornar a maioria republicana da Câmara e taxar os mais ricos, conforme prometido durante a campanha eleitoral. Em entrevista coletiva, Barack Obama foi taxativo ao falar das relações futuras com o Congresso. Eu não vou debater novamente com o Congresso sobre despesas que ele já se comprometeu a fazer por meio de emendas parlamentares. Se o Congresso não autorizar o governo a honrar essas despesas no futuro, as consequências para a economia mundial serão desastrosas, afirmou. A notícia da aprovação do acordo pelo Congresso americano teve repercussão imediata nos mercados financeiros em todo o mundo. As bolsas da Ásia, Europa, Estados Unidos, além da Bovespa em São Paulo, fecharam em alta. Prevaleceu o bom senso nesse caso? O Obama falou que não vai mais debater com o Congresso. A verdade é que vai debater só esse ano, pelo menos mais umas duas, três vezes, seriamente, essa coisa dos republicanos de quererem cortar os impostos e dos democratas de quererem taxar mais. É bravata. Não vai mudar de maneira alguma. É bravata. E daqui a dois meses eles já vão negociar de novo em torno dessas mudanças do Medicaid e do Medicare. Então, a gente vai ver a mesma notícia daqui a dois meses. Aline, você acha que... Não, apenas completando, tanto de acordo, eu apenas completando, muitos não estão, na verdade, tão contentes assim, porque com esse acordo que foi tão suado, porque, por exemplo, 80% dos cortes de impostos da era Bush foram mantidos. Mantidos e tornados permanentes com esse acordo, com esse pacote que acabou de passar no Congresso. Então, isso é visto como algo, olha, se esse pacote tinha intenção de resolver o problema fiscal americano, esqueçam porque ele não resolveu, apenas adiou. Essa é a essência da mensagem. O Líbano se juntou hoje aos países que suspenderam a importação de carne bovina do Brasil por conta de um caso de vaca louca registrado no Paraná. Agora são sete os países que decidiram suspender as compras da carne brasileira. China, Rússia, Japão, Taiwan, Arábia Saudita, Egito e Líbano. O temor se espalhou depois que a Organização Mundial de Saúde Animal confirmou o caso ocorrido em 2010, no Paraná. A doença da vaca louca pode ser provocada por ração contaminada, como ocorreu na Grã-Bretanha e outros países na década de 80, que matou 190 mil animais. Também pode ter origem em mutação genética. Em ambos os casos, ocorre degeneração da massa encefálica. E as exportações brasileiras registraram 242,6 bilhões de dólares em 2012. É o segundo melhor resultado da série histórica. No entanto, a balança comercial, a diferença entre importações e exportações, preocupa, apesar do superávit de 19 bilhões e 43 milhões de dólares. Esse foi o pior resultado em 10 anos. A queda do saldo comercial brasileiro aconteceu em meio à crise financeira internacional. Com o crescimento menor da economia mundial, a crise financeira também aumentou a competição internacional por mercados compradores, como o do Brasil. E dificultou, assim, as vendas externas brasileiras. Olha, só de carne, o que pesa mais ou menos 6% da balança comercial brasileira, o Brasil exporta 1,3 bilhões de dólares. Esse negócio da vaca louca é uma notícia preocupante para o Brasil, para a economia brasileira. É muito preocupante, sim, Ricardo. A carne é um dos principais produtos, junto com açúcar, também a carne de frango, que é muito importante. E o Brasil, nos últimos 10 anos, tem tentado, feito um esforço para diversificar os compradores internacionais diante de, por exemplo, uma queda, inclusive, recente, mas muito importante, das compras dos Estados Unidos. E o que a gente está vendo é que essa política de diversificação da inserção internacional do mercado externo, ele não tem surtido os efeitos, na verdade, desejados. A China compensou, em grande medida, a diminuição das compras dos Estados Unidos, mas, na medida em que a China também desacelera o crescimento, o Brasil fica aí com um problema de não estar conseguindo vender os seus produtos. Esses mesmos produtos que são os commodities, minérios de ferro, carne e por si, por diante. Segundo problema, a industrialização, que também a gente vai começar a sentir cada vez mais o peso da falta dela. Essa, algum risco, na sua opinião, da balança comercial virar no ano que vem? Nesse ano, aliás, já voltamos. Não faço ideia, mas acho que o Brasil vai continuar sendo afetado negativamente pela crise internacional. Essa, sim, não tem data para terminar. Mas as políticas setoriais que o governo tem feito em relação, por exemplo, à indústria brasileira, que a professora Aline aqui estava destacando, elas serão suficientes para alavancar esse setor que é importante? Não, acho que são supercorretos, mas vai demorar muito tempo ainda para ter feito. O Irã revela detalhes dos aviões americanos sem piloto capturados no Golfo Pérsico. O governo iraniano informou que foram dois os aparelhos derrubados nos últimos meses quando faziam espionagem na região. Esses aparelhos, monitorados por controle remoto, podem ser usados tanto para fotografar alvos militares como para lançar mísseis. Eles podem ser controlados tanto de porta-aviões em operação no Golfo como de bases terrestres nos Estados Unidos. Arlene, os aviões estavam em espaço aéreo iraniano. Mesmo assim, os Estados Unidos parecem que não estão nem um pouco contentes com essa situação aí. Olha, a utilização desses aviões não tripulados para operações no Oriente Médio está causando muita revolta entre os povos desses países, porque são apresentados aqui pelos Estados Unidos como operações cirúrgicas que vão caçar um líder de um grupo local da Al-Qaeda, por exemplo. Só que eles, na verdade, não são cirúrgicos. Matam muitas pessoas inocentes com seus alvos no Iêmen, no Afeganistão, no Paquistão. Isso está causando muito ressentimento nessa região. Mas esses aviões que foram derrubados, eles não tinham armas. Eles eram só de monitoramento. De monitoramento, nesse caso. Mas, de uma maneira geral, no Iêmen, no Afeganistão, no Paquistão, a gente está vendo esses aviões usados para operações. E, no Irã, quer dizer, no momento, manda sem arma. E, em outro momento, pode estar carregado com um míssil para realizar uma operação. Então, o Irã, é claro que, por sua vez, quando ele captura um avião desses, ele apresenta como uma grande vitória diante de uma política que é proposital e intencional americana de utilização desses aviões não tripulados. Vamos continuar conversando um pouquinho mais sobre isso. Mas, antes, vamos ver uma matéria que mostra que o Oriente Médio é uma área considerada estratégica do ponto de vista político, religioso e econômico. E é lá que ficam 60% das reservas de petróleo do mundo. Marcada por conflitos sangrentos, a região também sofre o impacto da crise econômica internacional. Veja mais uma reportagem da série sobre os desafios mundiais em 2013. O Oriente Médio deve alcançar um PIB de pouco mais de 3% no ano que vem. O desaquecimento da região é consequência do comércio internacional em baixa e das incertezas políticas no Irã, Israel e da Primavera Árabe. A onda de protestos populares, que vem se espalhando pelo Oriente Médio e Norte da África, já derrubou quatro governos autoritários, Tunísia, Egito, Líbia e Iêmen. Quase dois anos depois, a Tunísia, o berço da Revolução, ainda não se recuperou. O desemprego é alto, há desafios econômicos e políticos. Em 2013, o país vai realizar eleições presidenciais e parlamentares. O ex-presidente Zin Ben Ali fugiu para a Arábia Saudita. Rosni Mubarak, o último faraó do Egito, também foi derrubado e preso. Em 2012, o país elegeu o primeiro presidente democrático ligado ao grupo religioso Irmandade Muçulmana. O ano termina com novos protestos. A população acusa o governo de aprovar um projeto de constituição que pode dar poderes excessivos aos religiosos. A Líbia realizou as primeiras eleições livres do país com o fim de 40 anos de domínio do líder deposto Muammar Gaddafi. Ano que vem, o governo interino vai redigir a nova constituição e realizar eleições parlamentares. A primavera árabe também chegou à Síria. Há 21 meses, o país enfrenta protestos contra o ditador Bashar al-Assad. 42 mil pessoas morreram nos conflitos. A guerra civil provocou um êxodo de mais de meio milhão de pessoas refugiadas na Turquia, Jordânia, Iraque e Líbano. O Brasil já recebeu cerca de 60 pedidos de abrigo. Algumas famílias já estão aqui. O Irã é outro polo de tensão. Está sob pressão das potências ocidentais que acusam o país de buscar a bomba atômica. Teherã nega e diz que o enriquecimento de urânio tem fins pacíficos. A Europa suspendeu a compra de petróleo persa. Em resposta, o país dos Ayatollahs tem ameaçado fechar o Estreito de Hormuz, por onde passa um quinto do petróleo consumido no mundo. Em junho do ano que vem, o país vai realizar eleições presidenciais para a sucessão do líder Mahmoud Ahmadinejad. Israel adiou planos para um ataque preventivo contra o Irã, mas mirou no território palestino. Em novembro, bombardeou a faixa de Gaza. Em resposta aos disparos de foguetes palestinos do Hamas. O confronto durou oito dias e terminou com mais de 100 palestinos e seis israelenses mortos. O Egito, pró-Palestina, negociou um cessar-fogo. O Hamas declarou vitória. Mas a grande derrota de Israel veio menos de três semanas depois. Numa votação histórica, as Nações Unidas reconheceram a Palestina como Estado observador não-membro. O status permite que os palestinos possam recorrer contra Israel aos tribunais internacionais. Em resposta, o governo de Jerusalém aprovou a construção de 3 mil casas nos territórios ocupados. Os palestinos prometeram entrar na ONU com um recurso oficial contra a medida. Luiz Gustavo, um brasileiro que mora em Jerusalém Oriental, gravou um vídeo ao lado de um palestino que teve a casa destruída pelo governo israelense. Então, hoje, o sentimento palestino é um sentimento de ceticismo. Os palestinos hoje não conseguem ver de onde pode vir uma paz de parte de Israel, já que Israel continuamente segue expulsando e demorindo as casas do palestino, como aqui a casa do Mohammed Raul. De Israel, o Jornal da Cultura recebeu um vídeo de outro brasileiro. Tiago Zeituni descreveu um dia a dia de tensão e medo por causa dos mísseis disparados pelos palestinos e concluiu. E é um conflito armado. É óbvio que é ruim para todo mundo. Morre gente aqui, morre gente lá, sendo a favor ou contra do atual governo de Israel. O fato é que o conflito não é bom para ninguém. A gente está se preparando para ter as nossas eleições, que vai ser no começo do ano que vem. Talvez seja uma esperança de que a situação melhore. Por partes, a gente teve aí, depois da Primavera Árabe, uma reconstrução política que está passando pelo fundamentalismo islâmico em muitos países, por exemplo, Egito, etc. Economicamente, esses países vão mal. Essa mistura pode trazer aí um retrocesso aos olhos ocidentais na região? Olha, o maior retrocesso que pode haver com uma ascensão do fundamentalismo é para a população interna. Não é exatamente para as relações internacionais. Mas também acho importante a gente entender que a Irmandade Muçulmana, ela não é caracterizada como um grupo fundamentalista. Fundamentalistas são, por exemplo, os salafistas. Eles são um grupo ortodoxo, mas muito tradicional e bastante pragmático. O que eu acho importante, o que eu achei muito interessante dessa matéria, Ricardo, é que mostrou uma diversidade que chama a atenção dentro dela o conflito. Então a gente olha para o Oriente Médio como uma região de conflito, uma região de perigos, uma região que vira e mexe, está, como você disse, olha, correndo risco de retroagir, não é? E eu acho que a melhor maneira de, talvez a única até de entender isso, é entender o século XX do Oriente Médio como um século de colonização e luta pela descolonização. E nesse período de descolonização da segunda metade do século XX, os atuais regimes que estão sendo derrubados são aqueles que conseguiram se manter com apoio externo norte-americano, por exemplo, ou na Guerra Fria da União Soviética. Então, regimes autoritários que não favorecem a população e que a população, então, tem se esforçado por derrubar. Em relação ao conflito israelo-palestino, ele é o foco de toda a problemática. A necessidade de resolvê-lo é premente para todos os outros conflitos. Mas muitos desses outros conflitos ainda podem continuar existindo, porque também são resultado desse processo de colonização do pós-Primeira Guerra Mundial, quando Inglaterra e França, rapidamente, só para explicar, dividiram e criaram as fronteiras nacionais de muitos desses países. E Irã e Síria? Irã e Síria. O eixo Irã e Síria, e que a gente pode ainda completar com resbola no Líbano, não é? É um eixo que hoje está em aberto. O que vai acontecer com essa aliança, na medida em que a gente não sabe o que vai acontecer com o regime sírio? Mas tudo indica que ele não tem como se manter. Quer dizer, de 40 a 60 mil mortos, essa revolta, ela não vai cessar enquanto o presidente Bachar Alassar não sair. E nesse sentido, é uma grande vergonha para a comunidade internacional a manutenção dessa carnificina na Síria. Alguma medida já teria que ter sido feita, tomada. Mas, se não pela ONU, pela OTAN, enfim. Agora, a gente não vê. O Irã, só para ir um após o outro. O Irã, o grande questão é nuclear no Irã, não é? Grande questão é nuclear e eu seria por um mundo sem armas nucleares em qualquer país. Mas, então, o debate tem que ser regional. Paquistão, Índia, Israel, todos têm arma nuclear, não é? Então, acho que teria que ser muito mais amplo esse debate e não focar no Irã como se ele fosse o grande bicho papão da região. Em instantes, a Receita Federal vai monitorar devedores que se recusam a pagar dívidas com o governo. E ainda, em duas semanas, Rio de Janeiro registra quatro casos de vítima de bala perdida. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto